Música Essa exposição nasce de uma ideia da Fundação Mafre, em Madrid, que pensa em vários países onde a Mafre atua para fazer esse apanhado histórico, ver como se deu o desenvolvimento dos países sob determinada condição. No Brasil foi essa a questão de abranger esses 170 anos que a fotografia registrou. Então é um panorama de 170 anos da construção desse país. E como diz o curador, é apenas um olhar, não é para retratar toda a história, mas um olhar que alguns tiveram sobre esses 70 anos. Como eu estudo história, faço história da arte, achei interessante ver alguns momentos da nossa passagem, né? E fui vindo e estou gostando, está muito bem apresentado e estou adorando a conhecer. A Isabela, minha filha, ela vai estar fazendo um trabalho de escola para fazer visita em centros culturais e como vi hoje no jornal, que estariam expostas aqui 400 fotos retratando a história do Brasil, né? De um período ainda do século XIX até o momento presente. Seria uma oportunidade muito boa para que ela pudesse ver as imagens que retratam um pouco da sociedade, do aspecto econômico, da religiosidade e cultura também, da nossa história, nessa exposição. Elas são antigas, mas tem algumas que parecem retratar o tempo que a gente vive hoje. Como, por exemplo, o Shopping Center em São Paulo, o Shopping Dourado. Ele foi construído em 1981, mas parece demais com o que a gente vive hoje em dia. Através da fotografia a gente consegue perceber, inclusive, algumas nuances de sentimento mesmo diante de um determinado fato, né? A foto mesmo de Carlos Prestes no momento em que ele foi levado para interrogatório, né? A Pagô, que foi uma das representantes do movimento modernista. Então a importância da fotografia é que ela mantém viva a memória desses locais, dessas pessoas, desses acontecimentos. E eu acho que uma nação tem que preservar a sua memória. Tem que entender como ela chegou até aqui, quais foram os caminhos trilhados. Vim do Paraná e uma das intenções de vir a Belo Horizonte era conhecer o Centro Cultural. E depois, quando eu vi que tinha essa amostra, me interessou bastante porque, na verdade, acho que é um resumo da história do Brasil. História, acontecimentos, né? Fala de arte, cultura, política, tudo resumido. É como se fosse pegar o Brasil e resumir em poucas imagens e palavras. Fala de arte, cultura, 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 cultura.